E em Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo fala inclusive em rompimento de contrato com a empresa responsável pela limpeza de mais de 100 escolas. Hoje as trabalhadoras que estão com salários atrasados protestaram em frente à prefeitura. Funcionários da limpeza de diversas escolas municipais de Rio Preto movimentaram a prefeitura da cidade durante o dia, reivindicando salários atrasados, entre outros direitos que deveriam ter sido pagos no último dia 8 de novembro, o quinto dia útil do mês. A gente já está sem o que comer dentro de casa, tem água para pagar, luz para pagar, eu ainda sou de casa popular. E quem não é de casa popular? Quem paga aluguel? 500, 600, 700 reais de aluguel. Quem tem criança pequena? Adriana, que foi despedida do emprego, conta que até agora não recebeu o acerto e nem o fundo de garantia. O dono da empresa fugiu com o nosso dinheiro e até agora não temos satisfação de quem vai pagar a gente. Sem o dinheiro, a maioria dos profissionais conta que está tendo prejuízos e alguns até passando por dificuldades. Na minha casa hoje, nem feijão tinha para boar no fogo. Aí eu deixei meus filhos com o vizinho, como eu vim até aqui. Com a Jéssica, a situação não é diferente. Ela está de licença maternidade e não sabe o que vai fazer. Eu não tive retorno, nem do dinheiro, muito menos do meu papel de licença. Eles simplesmente levaram embora também. Devido à situação, cerca de 100 escolas da cidade estão sem o trabalho da limpeza. A prefeitura do município foi questionada sobre o assunto. O prefeito disse que repassou o dinheiro para a empresa que presta o serviço para que pagassem os funcionários. Mas isso não aconteceu. E nós estamos, neste momento, cumprindo as formalidades legais para fazer a rescisão, para fazer o rompimento deste contrato e contratar uma nova empresa para que preste os serviços. O prefeito Edinho Araújo disse ainda que vai acionar o seguro para pagar os salários atrasados dos funcionários.